Olá Alexandrine, e aí? Qual que é o próximo vídeo aí? Agora a gente vai fazer o frango que é temperado com salsinha e hortelã miúdo e os outros todos temperos e depois eu vou estar fazendo o purê de mandioquinha salsa. Então vamos lá Alexandrina, temos peito de frango que eu vou temperar com salsinha, bastante salsinha e hortelã miúdo. Hoje é dia dos hortelãs, aqui ó, hortelã miúdo, e aqui pimenta do reino e aqui é açafrão. E o seu tempero tradicional? E o tempero tradicional, que é o tempero que eu faço, entendeu? E agora vai cortando isso aqui ó, os filézinhos assim ó. Olha lá, agora a gente vai, voltamos do comercial, a gente vai, eu vou pôr pimenta do reino, menta do reino, uma colher de sal, tempero com preto, tempero com alho, esse daqui que é açafrão, esse mesmo? Esse mesmo? É açafrão. Já tá com uma colher cheia de açafrão. É. Olha, aqui ó, viu o açafrão? que é pra ele ficar amarelinho, igual mandioquinha salsa. Ó, aqui já tá o hortelã. O hortelã, olha, isso aqui tudo de hortelã. E agora, eu vou tá picando a salsinha. Aqui ó, salsinha. Firmou direitinho. Agora eu vou tá pondo o azeite ali, pra ela tá fritando. Ah tá, isso aí é frito? É, ela dá uma pré cozida. Ah, entendi. Mas primeiro frita, porque não pode estar, já tá jogando a água em cima. Ah, você pode dar uma refogada. É, uma refogada. Ah, entendeu. Olha aqui o tanto do azeite. Esse azeite, na verdade, pode colocar bastante, porque não tem... Ele não é... Mas não pode. Deixa esquentar o azeite. Ah, tem que tá... ela tá indo um pouco quente, né? É, tem que tá quente, é. Ah, entendeu. Olha o cheirinho do azeite. É mesmo, gostoso, né? É. Dá pra filmar desse lado, não? Dá, pode colocar. Ah, tá. Tem que ser com água quente, né? É bom, porque aí vai adiantando. Uhum. Uhum. Ó, essa vai ficar bem amarelinha, igual mandiotinha salsa, tá vendo? Uhum. Uhum. Por causa de uns pretinhos que ela tem. Umas pintinhas pretas, né? É. Ah, entendeu. Você corta ela, na verdade, em que tamanho, Alexandre? Essa aqui, como ela era compridinha, eu divido no meio. Ah, você só corta ela no meio? É, porque eu vou passar ela no, eu vou amassar ela, na verdade, é pra bater no liquidificador. Ah, pra você fazer o purê. Pra fazer o purê. Mas se não bater no liquidificador, eu tenho o amassador ali. Ah, entendi. Uhum. Então, tá. Você vai raspar todas elas e ver que tá só no meio. Só. Pra cozinhar e pra fazer o purê. Uhum. É. Então, tá. Então, daqui a pouco nós voltamos. É, porque você já filmou. Não, é coisa mais essa daqui, porque tá muito bom. Ah, tá. Então, tá. Aí eu filmo mais aqui. É. Depois a gente dá continuidade, tá bom? Isso. Aproximadamente, é, é um quilo e meio, mais ou menos, né? Um quilo e meio de mandioquinha salsa. Ah, tá. Ok. Então, tá. Daqui a pouco a gente volta, então, Alícia Adriana. Daqui a pouco a gente volta. Vamos no comercial. Entramos no comercial. Tchau. Tchau. Bom, Alícia, agora o próximo processo. Agora eu tô pondo as mandioquinhas pra cozinhar. Tá, ok. Ó, tá vendo? Beleza. Muito bem, mandioquinha salsa. É, mandioquinha salsa. Pra cozinhar, pra fazer o purê. Pra cozinhar, pra fazer o purê. Vou botar tabaroa. É. Ninguém conhece? Não, vou botar tabaroa. Pode ver. É? É. É. É o nome certo? É o nome certo? É o nome certo? É o nome certo. Mandioquinha salsa ou botar tabaroa. Eu não sabia isso, não. Onde que você viu, Ivana, esse assunto? É. 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 Agora eu vou... Ah, eu já vi falar. Ó. Tá escrito na feira assim? Tá escrito na feira. O mandioquinha salsa ou a batata baró. Ah, eu não sabia não. Valeu, Ivana. Muito obrigado. Joia! Joia! Olha. Essas daqui, eu vou tá ralando ela pra fritar, ó. Ahum. É, como é que é? Você vai fritar ela? Como é o negócio, Ivana? Fritar. Pra ela ficar palitinho. Ah, entendeu. É pra pôr em cima do... Pra enfeitar o prato. É. Ah, entendeu. E por que tem que tirar das... Porque ela vem cheia de... Tá vendo? Ela vem cheia de... Um negocinho preto. Pintinhas pretas. As pintinhas pretas. Olha pra cá. Agora eu vou ralar a batata aqui. Pra fritar ela. Entendeu? A batata mandioquinha salta. Desculpa gente. Ela fica assim... Ela fica assim, cocante mesmo, igual a outra batata comum? Igual a outra, é. Ah, é? É. Legal. Pode falar, gente, não tem problema não. Não, por que que você tá com a sua mão assim? Não, que eu tô apoiando o braço meu que tá pesando a cama. Vou te ver o que que o Chico sofre. Tá aqui quebrada a cilha e depois uma canela de tico-tico. Agora tu vai colocar isso aí na gordura quente. Agora isso aqui eu vou fritar. Como se fosse fritar a batata palita. Como se fosse fritar a batata palita. Molho normal, né? É, molho normal. Eu vou tá tampando essa mandioquinha aqui. Ah, ela não tá conseguindo ainda não, né? Não, não. Acho que ela tá demorando um pouco. Ela tá destampada. Só devemos ir na pressão. Era, né? Era mais rápido. Mais rápido. Mais rápido? É. Com certeza. Pera aí que eu vou trocar de panela. Viu? Também só palpiteiro. Ah, a parede de tico abelha tá aqui dando palpite na cozinha. Olha aqui, olha. Ah, mais rápido. Mais rápido. Pronto. Pronto. Agora que eu venho aqui. Ah, agora tá na hora de colocar um pouco de água lá, né? Tá. Olha só um pouquinho, olha. Tá vendo? Uhum. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá legal. Agora eu vou tampar. Não preparou água quente? Pode ser? Pode ser fria mesmo. Uhum. Tá legal. Agora eu vou tá comendo a batata aqui pra fritar, certo? Uhum. Mas você vai colocar batata já? Pra quê? Pra fritar? Uhum. Já porque ela tem que tá frinha. Uhum. Ah, tá. Agora eu entendi. Uhum. Entendeu? Uhum. A batata não. Mandioca. A mandioquinha. Mandioquinha salsa, gente. Desculpa. Mandioquinha salsa a palito. Ei. Tá vendo que aqui ficou mais solta? É. Essa ficou legal. Ah, é preciso de um espaço maior, né? É. É que o meu olho tá pronto. É só papo pra enfeitar. Alessandrina, então depois da mandioquinha cozida. Cozida. A gente faz o purê. Põe um pouquinho. Você já amassou. Já amassei. Uhum. Aí agora põe só um pouquinho de leite. Você mexeu um pouquinho assim e já ficou cremosa? Já. Já fica cremosa. Tá. E você acrescentou aqui? Um pouquinho de leite. Leite e manteiga? Leite e manteiga. Uhum. Tá. Ó. Legal. E aqui mexe. E aqui mexe. Não pode ficar muito mole. Tá ok. É como se fosse um purê normal. Só que é de matata salsa. Só que é de mandioquinha salsa. Ah. Tá ok. Sal puro. É. Sal puro. Aham. Só um pouquinho ó. Só uma pitadinha só. É. Aqui ó. Eu vou tá experimentando. Eu vou tá experimentando. Mas é com a colher que eu vou tá experimentando. Viu gente? Uhum. Aqui ó. É. Tá um delícia. Fácil em casa. Vocês vão adorar. Vocês vão adorar. Eu vou pôr mais um pouquinho de leite. Ah. Do que. Pra dar o ponto certo. É. Pra dar o ponto certo. Eu vou tá pondo mais um pouquinho de leite. Se não tivesse leite. Pode pôr requeijão. Pode pôr. Pode pôr. Pode acrescentar mais algum aqui. Pode pôr. Pode pôr outros ingredientes. Aham. De queijão. Mas como eu não tenho requeijão. É pôr leite. Hum. Se ficar alguns bolinhos. É porque a mandiofinha. Salsa. Ela não se desmanchou. Não desmanchou tudo. Mas. Dificilmente fica né. É. Dificilmente fica. É. Porque ela amoleceu bem né. É. Aqui ó. Vou tá pondo. Um pacotinho de queijo ralado. Ah. Pra dar um. Um gostinho melhor. Eu vou tá pondo. Um pacotinho de queijo ralado. Hum. Dentro do purê. Legal. E o purê é igual o de batata. É. Igual o de batata. Só um. Passa na sua casa Carol. Você vai adorar. Não. Não posso ver se vai lá comer. Vou. Claro que vou. Agora eu vou tá despejando aqui. Quem quiser pode comer. Agora aqui. Eu vou tá pondo frango aqui. Aqui. Ah. Você mistura ali é? É. Ah. Tá. Legal. Nossa. Agora aqui. E a rapa da panela tá gostosa Carol? Ah. Ela mandou a gente. Agora aqui você põe. Aqui. Agora aqui você põe. Minha mão tá limpa. Viu gente. Aí. Agora tem que deixar esfriar um pouco pra comer ou não? Como é que é? Já pode botar aqui e comer. Já bota. Poxa. Eu já tô comendo aqui. A Carol tá até na rapa da panela já né Carol? Agora vamos limpar. Não pode se lançar. Pera aí. O que que eu esqueci dele? Manda já então. Aqui ó. Aí. Pode mandar. Ele tá ouvindo. Um abraço pra Creuza e Pudar Vins. Um abraço. Fale alto menina. É. Você quase que não jantou. Um abraço pra Creuza e Pudar Vins. Agora eu tenho que comer o puré primeiro. É. Eu tô gostando. Ô Alessandra, mas por que que você não experimenta? Daí você. Você já fala. Carol. Ou seja. Quem que vocês. Você. Experimentando. Nós vamos fazer esse vídeo diferente. Todo mundo janta. E aí. Faz isso que eu faço. Ah mas. Quer alguém? Mas depois a gente filma. Ah tá. Depois a gente filma e manda os abraços. Tá bom? Então tá. Eu vou desligar aqui então. É. Pode desligar agora. Carol. Manda abraço pro YouTube aqui ó. Carol. Abraço pra vocês. Ai Carol como aí tá linda. É. Parece um bebezinho você tá aqui na cabeça. Como é que é o nome desse negócio que você coloca na cabeça Carol? É Bandana. 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 A bandana. Ah tá. Ficou bonito pra você Carol. Combinou com o seu óculos. É quantas pessoas? Hein Carol? Carol. São sete. Combinou com o seu óculos. Tá. 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 Combinou com o meu domingo. Obrigado pro domingo. Hoje eu tô igual o Chico. Comendo com ele. Ha 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 ha. E aí Alessandrine. A sua receita. Que nota você dá pra ela? Ficou uma delícia gente. Esse negócio. Passe em casa que vocês vão adorar. É. Hoje eu fiz um jantar diferente. Porque tem um monte de gente importante aqui hoje. A minha filha Alane. O Rodrigo. Que é o namorado dela. E a Comadiana. Noivo. O noivo dela. E a Comadiana. Que é a minha cunhada. Irmão do seu Pedro. Tá aqui hoje gente. Hum. E a Ivana. A Carol que tá aqui perto de mim. A minha neta. Irmão. Eu vou aparecer. A Ivana. A Ivana com o pratinho dela. Oh. Chique. Ha ha ha. Os outros não querem aparecer. Ha ha ha. A Ivana. Ha ha ha. Sem querer esse negócio de a coruja. Que gabar o toco não. Que nota que você dá pra sua mãe nessa colinada que ela acabou de fazer. Espera aí. Espera aí. Eu não falo e a boca cheia. Espera aí. Vai lá hein. O pessoal vai ficar criticando você. Espera aí. Nossa 10. Ah é? 10. Obrigado. Olha a Elisandrina. E aí Elisandrina. Tá em casa. Ó. Faça em casa. A campanela. Você vai dourar. Hum. Eu tô que nem o Chica Beira comendo de colher. É. Teve gente que raspou até a panela tão gostosa que tá hoje. Olha aqui quem foi ó. Quem foi a Carol. Carolzinha. Carol. E aí. Que nota que você dá pra sua avó nessa culinária que ela fez hoje. Acabou de fazer. Nota mil. Nota mil. Nossa. É porque eu gosto muito de mandioquinha salsa. É mesmo Carol. Tem uma vitamina boa. Fora de sério né. Uhum. Até o cheirinho dela é gostosa né. Uhum. Muito bom mesmo. Eu gosto também. Então tá gente. Daqui a pouco nós vamos dar um abraço pra todo mundo. O Carolzinho tá no vídeo mandando um abraço pra vocês aí. Eu sou o Câmara. Alexandre na cabeça né. As cabeças das culinárias. A cabeça das cabeças sem cabeçada. E a nossa amiga Ivana aqui. Também dando o nosso apoio aqui. Falou Ivana. Até mais. Falou. Tchau. Vamos lá. Não. Eu só vou mostrar. Mostróleo. Mostróleo. Ai gente. Já tá filmando? Já. Tô lido. Oi gente. Depois de um purê de mandioquinha salsa. E frango. Que tá uma delícia. Façam em casa que vocês vão adorar. Então agora a gente vai tá mandando os abraços pra vocês. Bom. Eu não vou comer mais porque senão ó. Eu vou engordar demais. Itainara Nascimento de Feira de Santana Bahia. Um abraço. Um abraço. Carlene de Caxias Maranhão. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Claudecir Costa de Santa Catarina. Um abraço. Um abraço. Marluce Modosto de Souza, Salvador. Um abraço. Um abraço. Deixa eu ver aqui. Luzia de Goiânia. Um abraço. Um abraço. E Maria José de São Paulo. E Maria José de São Paulo. Um abraço. Um abraço. Para vocês. Um abraço. E um bom final de semana para vocês. Um abraço. 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 E até a próxima. Até, gente. Tchau. Final de semana maravilhoso para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Fui. Tchau.